Uma grande família assim vira zorra total quando rola um away Na novela e jornal nacional vale a pena ver de novo no globo rural O radar guia globo no mar e as estrelas vão dar um bom dia ao Brasil É fantástico ver o Faustão, o joio de disjuntos no caldeiro É um cacete planeta! Da TV Xuxa até altas horas esquenta o ar Cidadania na Globo e o esporte é espetacular No jornal hoje da Globo a notícia é profissão repórter chegando na frente Amor e sexo com tapas e beijos nossa tela é quente Mas quem te viu só te vê Globinho com o coração Minisséries tão no vídeo show de talento e emoção Globo repórter é Bebe beleza e pra ser mais você é muita malhação É o futebol na central da Copa batendo um bomão Não é malhação, meu irmão Não é malhação, o povo espalhou a dor Isso é globalização Não é malhação, meu irmão Não é malhação, o povo espalhou a dor Isso é globalização Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Obrigado.